Edilson de Carvalho Gaia, de 49 anos, foi morto a pauladas no residencial Brisa Boa, no bairro da Mata, periferia de Marituba. Crianças brincavam nesta área quando viram o corpo ao lado deste banco e avisaram os familiares. A polícia chegou logo depois. Ele estava sem o short e no chão ali, próximo ao banco, com uma possível paulada na cabeça. De acordo com o policial militar, a área é dominada pelo tráfico de drogas. Poucas informações puderam ser colhidas, já que no local imperava a lei do silêncio. Ninguém fala nada aqui, ninguém conhece ele. O homem trabalhava no mercado municipal consertando relógios. Moradores afirmaram que não viram nenhuma movimentação estranha durante a madrugada. A vítima, que não era conhecida no bairro, estaria bebendo em companhia de outras pessoas quando o crime aconteceu. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal para o exame de necrópsia e a Polícia Civil abriu inquérito para apurar o crime.